Música O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais definiu a indenização no valor de 10 mil reais. A faculdade recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a primeira turma do TST manteve a sentença. A professora processou a instituição de ensino chamada Companhia Nacional de Escolas da Comunidade, alegando que foi perseguida pelo coordenador do curso de Direito. Ela disse que chegou a ser impedida de participar como paraninfa da formatura dos alunos. Carlos França, diretor de um sindicato de professores em Brasília, explica as principais situações de assédio moral nas escolas. O ponto principal é quando o professor vai sendo deixado de lado, ele vai perdendo visibilidade no grupo que ele trabalha. Existem outros elementos que eu acho que podem ser estabelecidos, por exemplo, quando a chefe imediata sempre reprova o trabalho que você faz. Para o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, a perseguição afetou negativamente a imagem da trabalhadora, configurando conduta incompatível com a que se espera na relação de emprego. A primeira turma do TST entendeu que a indenização de 10 mil reais é proporcional aos danos sofridos. Assim, a faculdade vai ter que indenizar a professora, vítima de assédio moral. Para orientar profissionais da área, o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Particulares do Distrito Federal elaborou uma cartilha junto com o Ministério Público do Trabalho. A cartilha é muito prática, ela tem os meios, os caminhos, objetivos para que a lesão seja denunciada e, consequentemente, se busque a reparação. Obrigado. 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 Obrigado.